O Sombra, oferecimento, a ótica, seu problema e a vista, nossos óculos são a prazo, Autobescola Aliança, compromisso com você e Autobescola Caica, habilitação carro e moto em uma de 100 e mais 7 de 179. Olha, um veículo Corolla, aqui na zona leste da capital, que é do fogo, a informação aqui, o rapaz disse que é afino do proprietário, deixa eu já falar, que esse veículo tem uma pane elétrica, um problema elétrico aqui, começou a sair uma fumaça e de repente o carro se encheu de chamas aqui e acabou até mesmo explodindo aqui. Houve uma explosão, um carro de cor cinza ou chumbo aqui, um carro de luxo, um carro que não é esperado acontecer algo desse tipo, um problema elétrico que vem a causar um estrago tão grande quanto esse. Aqui o filho do proprietário, não sei se pode falar comigo, pode falar comigo? Qual o seu nome? Anderson. Anderson, você é filho do proprietário aqui no veículo, né? Como foi que aconteceu esse filho? Não, meu pai parou no sinal, tinha uma moto parada na frente, começou o fogo, aí ele pensava que vinha da moto, desceu do carro, aí só foi se alastrando o fogo mais ainda no carro. Ele ainda tentou tirar algumas coisas do carro, documento, e dentro de 5 minutos o fogo se alastrou durante o carro todinho. Mas ele chegou, ele conseguiu tirar o documento? Tirou o documento, só algumas coisas do banco de trás, agora do bagageiro, ele perdeu tudo. Então, a fumaça começou a sair do capu, né? Do capu e foi passando para o resto do carro. Para o resto do carro. Houve até mesmo uma explosão aqui? Não, explosão não, porque logo o carro não estava com muita gasolina. Não, né? Então foi só mesmo as chamas que foram bastante altas aqui, né? Isso. E aí a população, claro, ficou um pouco assustada, né? Ficou assustada, o pessoal da faculdade também aí, entrou fumaça para a faculdade, ela também afetou outros carros também aqui, estava do lado. Bom, então, agora o carro é assegurado? Isso, é assegurado. É assegurado, né? Qual o Anderson veio? É 2010, 2011. 2010, 2011, assegurado, então a seguradora pode cobrir esse prejuízo, né? Anderson, Anderson, filho do proprietário aqui, olha, na zona leste da capital, aqui, bem próximo aqui à Avenida Jockey Club, aqui, no cruzamento com a Nossa Senhora de Fátima. Aqui na zona leste, olha, mais uma vez a imagem surpreendente no meio do asfalto aqui, deste veículo, um Corolla, que acabou pegando fogo por problemas elétricos. Teve um problema na parte aqui, por dentro do capu, começou a sair fumaça, segundo a informação do filho do dono, achava que era de uma moto que estava na frente, a fumaça, e de repente o carro começou a pegar fogo e ele saiu imediatamente, levando alguns documentos. E, escapando aí dessa, que seria uma tragédia, se ele não tivesse conseguido sair desse veículo que, segundo informações, foi em questão de minutos, o carro começou a incendiar. Agora, nesta noite de terça-feira, aqui na zona leste da capital. O Sombra, oferecimento, a ótica, seu problema e a vista, nossos óculos são a prazo, Autobescola Aliança, compromisso com você e Autobescola Carga, habilitação car e moto em uma de cem e mais sete de cem.